Você vai se apaixonar pela história que vamos contar no Vale Agrícola desta semana. O Rodrigo, de 18 anos, sempre foi apaixonado por vacas e convenceu a namorada Jennifer, de 17, a começar uma criação. Aqui, namorar tá liberado, mas antes tem que ir tirar o leite. E ela me disse, ó, mas tem uma coisa, eu não gosto de animal. Daí eu disse, meu Deus do céu, me pensei, né? O que eu vou me arrumar pra minha vida? Como é que eu posso dizer? Eu era mais da cidade, assim, né? Não me importava com essas coisas da roça, né? Nem nada. Moram no nosso coração. A gente não consegue mais viver sem elas. E tem raridade também no mundo animal. Ovelha dá a luz a quadrigêmeos. Eu tava indo assim, já vou ler, tava já com mais um já saindo. Ela veio um susto até, porque, né? A gente não é acostumada, né? Com essas coisas. Vamos mostrar como funciona a primeira fazenda urbana do país na capital paranaense. Uma dica para abrir uma colônia de suculentas. E a Sônia da Epagre vai ensinar um pãozinho de batata doce. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.